Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto e outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou, eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz no fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou, eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz no fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Quero relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade O que eu aprendi Eu quero intimidade Eu quero intimidade O que eu amo